Carta em Blanche é um modelo jovem e repicado da linha da Eva Gabor. Esse modelo tem lace na parte frontal e superior. Esse modelo tem a lace na parte frontal e na parte superior. E a construção é machine made, então ela é construída a máquina, e o que torna mais arejada e confortável. Ela tem o detalhe do acabamento da suíça com o cabelo implantado, que se torna mais natural, e o ajuste na nuca com velcro, o que permite fazer a circunferência e diminuir o tamanho em todo o contorno dela. A franja tem 10 cm de comprimento, na parte lateral tem 9 cm, e o comprimento a partir da nuca é 6 cm de comprimento. Esse modelo é construído com flex light, o nome da fibra, que imita o cabelo humano e é extremamente leve. O que eu mais gosto nesse modelo é a versatilidade. Além dele ser um corte muito jovem, eu posso usar ele todo bagunçadinho, como também posso deixar ele mais arrumadinho. Posso usar a franja pra cima, porque tem uma lace que permite, a transparência fica muito natural. Usar atrás da orelha ou não, enfim, esse modelo é muito jovem. E fica gracioso em todas as idades. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal pra saber sempre das novidades. E não esqueça, venha na HD Make Hair e se transforme!